A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespecial, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta situação, aguardada nesses arquivos. Uma série de serviços gratuitos na área de saúde, orientações jurídicas e atividades recreativas serão realizadas aqui no Univag, em Varziagrande, no próximo dia 17 de setembro. É a quinta edição do Univag Solidário, que espera realizar 5 mil atendimentos em um único dia. É um evento anual que a gente promove, geralmente no mês de setembro, onde começou, como eu te falei, com uma iniciativa pequena e que ano a ano foi se tornando grande. Há dois anos, todos os cursos, os 41 cursos que o Univag oferece, tem que promover, agora é uma ordem, é uma iniciativa institucional de que todos os cursos têm que propor uma atividade. Então é muito interessante, é um envolvimento gigantesco. São mais de 600 alunos, mais de 100 professores, todos os nossos colaboradores vão e propõem alguma iniciativa. A gente chega, distribui os espaços conforme os projetos, eles requisitam instalação, requisitam materiais e a gente promove isso num único dia. Quais são os serviços que serão oferecidos nesse dia? Olha, a variedade é tão grande que não dá para especificar. Mas você tem, desde serviços clínicos, exames clínicos, atendimentos médicos, vacinação é uma coisa muito importante, emissão de documentos, resolução de problemas jurídicos. Você vê que as áreas que a gente vai tocando, direito faz o dele. A agronomia chega e ensina a fazer hortas familiares. Você imagina assim, ciências contábeis. O que ciências contábeis podem fazer de legal? Não, eles fazem assim, planejamento familiar, orçamento familiar, tudo que possa envolver família, dentro de estudos acadêmicos. São coisas realmente que acontecem no dia a dia do aluno. Serviços sociais, brincadeira lúdica com criança, estética, estética, desde cursos de maquiagem, cursos de saúde, massagem. Nós temos o TCE, que também vai estar ali ajudando, falando de cidadania, emissão de documento. Procon, está aqui dentro. O CINE, com mediação de emprego para a população. É muito bacana, é um evento gratificante e o envolvimento é pleno, é muito bacana. Para mais informações sobre o evento, acesse o site univag.com.br. Rodrigo Amorim, para a TV Assembleia. A comissão em vez, a exposição, hoje a partir do passado Natal, durante este mês, na sessão vespeita, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta cidade, aguardada, nesses arquivos. Obrigado. Obrigado.